E eu já pude dar uma olhadinha em The Batman e eu trago pra vocês observações sem spoilers do filme. Depois da vinheta a gente conversa. Olá, cidade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E vamos falar hoje de The Batman, que o filme estreia essa semana, mas esse canal já teve oportunidade de ir lá conferir. E vamos falar um pouco sobre esse filme, que pra mim teve muito pouca surpresa. Por quê? Porque eu sabia exatamente o que eu ia encontrar quando eu sentei naquela cadeira. E quem assiste os vídeos desse canal, quem tá por dentro da nossa cobertura de Batman, também não vai ter dificuldade de adorar esse filme como eu adorei. Eu estava pronto, eu estava na vibe, eu estava na energia correta para assistir The Batman, que é um espetáculo, é um espetáculo. Robert Pattinson, muito bem no papel. E é uma versão do Cavaleiro das Trevas que a gente nunca tinha visto. Primeiro, detetive, aquilo que a gente tinha falado várias vezes, vai ser um Batman detetive. Então a gente tem um personagem astuto, um personagem inteligente, observador, um verdadeiro Sherlock Holmes na cena do crime. E ele não usa só tecnologia para magicamente achar pistas e desvendar enigmas. Ele realmente usa a própria inteligência e a própria observação. E isso é sensacional. Isso traz uma característica que o personagem não desenvolveu bem em nenhuma outra versão em live action. E que é essencial, é muito legal ver o Batman sendo detetive nesse filme que tem todo um ar de filme no ar. Ele é um filme policial fantástico. Ele é um filme bem policial, bem sobre investigação, bem sobre crime, mas também tem essa coisa fantástica do super-herói. E que mesmo tendo o pé no chão, mesmo sendo um filme interessado em contar uma história verossímil, uma história crível, ainda é uma história de um vigilante mascarado que se veste de morcego. E eu tinha minhas dúvidas sobre o quão eu estaria envolvido e acreditando que um cara vestido de morcego era algo realista que poderia acontecer. Como era o objetivo do Matt Reeves desde o início, fazer um Batman que poderia acontecer. Qual que é a grande jogada desse filme? Gotham City. O Matt Reeves trabalha uma Gotham City tão desesperançosa, tão caótica, tão decadente e tão fracassada como sociedade que ela só pode gerar criaturas exóticas como um Batman. Muita gente se pergunta por que o Bruce Wayne não faz trabalho filantrópico, constrói escola, às vezes não seria mais fácil para combater a corrupção e o crime em Gotham. Não, porque Gotham City é uma cidade sem esperança, sem solução. Qualquer tentativa de financiar alguma coisa pública ou privada em Gotham City, o dinheiro vai parar na mão do crime. Não tem jeito. Qualquer injeção de dinheiro que você colocar em qualquer lugar de Gotham City vai cair na mão do crime organizado. Não há o que fazer a não ser agir por fora da lei. Agir como um vigilante mascarado. E aí eu começo a acreditar que a história do Batman pode funcionar. O Robert Pattinson entrega um Batman sensacional. O jeito que ele é filmado, o jeito que o barulho das pisadas do Batman no chão, o jeito que o couro e o tecido do uniforme dele trinca, enverga, o ruído, o som, o som desse filme. Eu acho que é a melhor coisa do filme. A melhor coisa do filme é o som, tanto na trilha sonora, que é sinfônica, que parece um grande som de horror, uma grande sinfonia de terror, estilo Drácula. E ao mesmo tempo o som das coisas, explosões e tiros, é tudo muito forte. Eu saí com o ouvido doendo do cinema, porque é muita pressão sonora. É muita carga de som e isso ajuda demais, porque o filme é PG-13. E sendo PG-13, ele não pode ter muita violência gráfica, por exemplo. O que eles fazem? Eles criam na sua cabeça a imaginação de que algo muito, muito pesado está acontecendo. E eles usam o som o tempo todo para pontuar a violência do filme. Então a violência do filme não é gráfica, ela é sonora. E é você que deduz o que está acontecendo com muito medo e muita tensão. Porque ao você não ver a violência, ele ajuda em duas coisas. Primeiro manter a classificação indicativa e também cria em você a tensão de imaginar o que está acontecendo só com o som, ou só com a citação, ou só com a sugestão de que algo muito, muito pesado e violento está acontecendo. E isso, esse filme acerta, acerta. Aquele negócio que ele falou, vamos colocar o PG-13 até o seu limite. Realmente acontece. É uma quantidade de palavrão que eu nunca vi no filme PG-13. É uma violência, ainda que muita coisa esteja acontecendo fora das câmeras, ainda assim a violência é muito pesada, muito pesada. e é um filme denso, é um filme pesado, é um filme que te deixa desconfortável. A tensão que é criada nas cenas, que o filme não está preocupado em ser rápido, em ser ágil, ele dá seu tempo, ele te pede para embarcar e ele vai construindo a tensão com você. Não é à toa que o filme tem três horas. Uma das coisas que você pode dizer, o que você não gostou em The Bad? O que as pessoas não vão gostar em The Bad? Eu gostei de tudo. O que as pessoas não vão gostar em The Bad? Talvez, para uma pessoa que está desavisada, que não assiste os vídeos ou as coisas, que está achando que vai vir um filme de duas horas, pode chegar na metade do filme e falar assim, caraca, não vai acabar nunca. Ou então, o filme acabou e o filme continua. Ficou longo, ficou arrastado. Pessoas podem achar o filme longo e arrastado. Mas o nerd mais fã, mais preciosista com o Batman, pode ver alguma coisa ali na história, do jeito que eles estão contando a história, que pode depreciar a memória do Batman e o Batman real e aquela história toda. Pode ser que alguém se irrite com alguma decisão de roteiro do jeito que o Batman é adaptado, porque é um Batman psicologicamente denso, é um Batman que obviamente não está no seu normal e não é mesmo um herói. Ele é um cara que está no precipício da loucura. É isso que o Batman é. Ele é um cara perturbado. Ninguém se veste de morcego e sai de madrugada sendo uma pessoa normal, sendo um herói, um exemplo de moral, dignidade e princípios. Não é. E é isso que o Pattinson traz para o personagem que é incrível. Porque você, entendendo que o Batman tem problemas graves de estresse pós-traumático, misturado com obsessão, misturado com um temperamento compulsivo, que você entendendo isso, você começa a acreditar que realmente esse cara tem essa tara, tem esse fetiche de vestir de morcego. Para fazer o que ele acha que tem que ser feito, que nem sempre é o certo. Ele tem as regras dele, é um Batman que respeita as regras principais do Homem-Morcego dos quadrinhos. Isso é legal, isso é uma coisa que também é raro no cinema, mas eles conseguiram manter. Os quadruvantes Mulher-Gato e Charada, perfeitos. Zoe Kravitz com Mulher-Gato, ela é felina, ela anda de um jeito sensual, ela fala de um jeito sensual, ela é a Mulher-Gato. E o jeito que ela luta, o jeito que ela se movimenta, aquelas pernas girando e tal, a rapidez, a velocidade, a fluidez das cenas de combate da Mulher-Gato são completamente diferentes e fazem um contraste com o Batman, sempre duro, armadura, e com movimentação mais limitada e com a força bruta. Muito bom. O Charada está um espetáculo à parte, o Poldano está destruindo no papel. Ele está muito bem, como um psicopata, um verdadeiro psicopata. Muito bem no papel, surpreendeu, me surpreendeu, eu não me surpreendeu, eu não esperava que eles fossem tão longe com esse personagem como foram, que eles fossem puxar tanto esse personagem para um lado mais enlouquecido, cruel e vingativo possível. Muito bom. O Pinguim, do Colin Farrell, fazendo algumas vezes de um contraponto cômico, sensacional também. O Falcone, de Antoturno, também está excelente. O Comissário Gordon, não tem como reclamar do Jeffrey Wright como Comissário Gordon. Ele está trazendo exatamente aquela coisa legal do Comissário Gordon, aquela tensão, a tensão do cara, do bom policial, no meio de uma cesta de maçãs podres. Lembrando que ele ainda é o Tenente Gordon aqui e o jeito que ele trabalha com o Batman. Acho que nunca um Comissário Gordon trabalhou tanto com o Batman como nesse filme. Eles investigam a cena do crime juntos, eles trabalham em parceria. Ele não é só informante do Batman, que o Batman visita nas sombras e só. Não, ele anda do lado do Comissário Gordon, ele vai até a cena do crime com o Comissário Gordon, o Comissário Gordon deixa ele entrar na delegacia pra conversar com um suspeito. O Alfred, ele também tá muito bem, o Andy Serkis como Alfred, mas não tem um papel tão decisivo no filme. Em alguns pontos, é legal o jeito que eles tratam o Alfred, mas ele não tem uma participação tão decisiva, tão importante como a do Comissário Gordon. O filme é espetacular. Não tem como você, que entendeu a proposta, que entendeu onde o Matt Reeves quer chegar, que entendeu o que vai acontecer, falar que não, esse filme aí me decepcionou. Não tem como, não tem como. Quem tava por dentro vai ver exatamente o que tava esperando um filme sensacional. É claro que quem tá esperando o Superman aparecer vai se decepcionar. Quem tava esperando que se passa no mesmo universo do Coringa vai se decepcionar, porque essa nunca foi a intenção. Nunca foi a intenção. Não tem kriptoniano nessa história, não tem superpoderosos, acho que nem mesmo os vilões superpoderosos do Batman, como a Era Venenosa, por exemplo, o cara de Bal, eles não vão aparecer. eles não vão ser adaptados, porque não tem como adaptar. Superpoderes não casam nesse filme. Eles não... Eles não têm a mesma energia, a mesma vibração, a mesma linguagem desse filme. A linguagem desse filme é outra história. É outra história. Não dá pra admitir que seja possível uma adaptação desse tipo sem romper completamente o jogo que o Matt Reeves está propondo e rompendo esse jogo. Não tem filme, não tem história. existem aberturas, claro, pra série dos policiais de Gotham, pra série do Pinguim, ascensão do Pinguim no crime organizado de Gotham. Vamos ter spin-offs desse filme, vamos ter continuação nesse filme. Não tem pós-crédito. Tem uma paradinha interessante que acontece no filme, mas não é exatamente um pós-crédito no estilo Marvel, de ser uma abertura pro próximo filme, ou um vilão que aparece do nada. Não tem. Acabou o filme. Se você não quiser ver esse detalhezinho no fim, pode ir embora, tranquilo. Não vai perder nada importante. Eu achei todas as decisões muito tranquilas, muito construtivas, e o Matt Reeves faz o excelente trabalho como diretor no seu filme Batman, The Batman, que estreia essa semana e eu adorei. Escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o filme e estaremos de volta em breve com a sua doutora Pop aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri